Posso Centro Aqui no... Aqui... As novinhas se escita Trava a buceta da rompont Dru5 Trava a buceta da rompontopopika Trava a buceta da rompontopika Vai chantar Então novinha Vicaravicaravicaravara Senta na venta na vara Vicaravicaravicaravara Senta na venta na venta na vara Vicaravicaravicaravara DJ 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 marco o RP DJ marco o RP Ae, louquinha pega a pista Esse DJ aqui só toca a dentaria Baixão, 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 baixão Baixão, baixão Baixão, baixão da Então, novinha Muita na v... DJ Marco RP DJ Marco RP DJ Marco RP Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado